Fala meus amigos do meu canal, beleza? Tudo bem com vocês? Esse aqui é o campeão, tudo bem? Com licença Gente, você que está pensando em comprar presente para o seu neto, para o seu filho, para o seu sobrinho Enfim, para as suas crianças, você vem O endereço de comprar presente é aqui na Avenida Imerim, na Cachoeirinha Altura de 4.242, e você vai achar uma variedade de brinquedos aqui Gente, brinquedo de todo tipo que você imaginar, e o que não imaginar aqui também tem Com preço muito acessível, que cabe no seu bolso Tem essa figura aqui, que é o proprietário, meu amigo Você compra o presente aqui, ganha outro, é impossível você não vir aqui mais Você fica constrangido se você não vir nessa loja de novo E aqui eu vou fazer uma, só para vocês terem ideia Eu estou mostrando só um pouco da loja, as coisas que tem aqui Você vem comprar para as crianças, acaba levando para você Olha isso aqui Só tem um carro desse para andar aqui em São Paulo, gente Esse aqui não tem dificuldade para ele Então gente, vem aqui na loja do seu Sabino Você vai encontrar preço, preço baixo Brinquedo de toda variedade Com atendimento 100%, não é seu Sabino? Chama o pessoal para vir para a Cachoeirinha Pode vir, é uma benção divina de Deus É isso aqui, gente Essa loja fica aqui na Avenida Imerina, Cachoeirinha A altura do 2000 Olha isso aqui, gente Piscina de todo tamanho Casinha para a sua criança brincar Kit para piscina O endereço certo, você já sabe onde é Então vamos ver onde é o endereço Vamos anotar de novo o endereço aqui na Avenida Imerina Na Cachoeirinha Grave esse número, gente 4242 Avenida Imerina, ok? Pode fazer isso aqui, tá? Gente, é uma imensidade de boias Piscina, kit para piscina Próximo Largo do Japonês Prancha, snowboard Mochila para viagem Ainda tem essa figura aqui, ó Para lhe atender Aquele